Silvia, você gostava de filme de terror ou nunca foi seu gênero? Foi um monte de pé que vem. Não, nunca foi meu gênero preferido, embora eu sempre tenha sido curiosa, né? Sempre tive muita curiosidade. Se eu fosse ao cinema onde tinha uma cena mais forte, eu fechava os olhos e pedia para quem estivesse comigo, me avisa quando eu posso abrir, entendeu? Mas eu gostava da sensação daquele momento ali, do medinho. Mas você acredita nessas coisas de sobrenatural, de fantasma? Você já viu fantasma alguma vez? Olha, já aconteceu muita coisa comigo. Eu não vi fantasma, mas eu trabalho em teatro, desde que eu comecei. E no teatro, logo que eu comecei, você tem a sensação, quando você está na coxia, principalmente teatros antigos, que passou alguém perto de você. Tá louco? Você fica meio assim, olha do lado, você tem a sensação de uma sombra. Eu olhava aquele teto incrível dos teatros e de vez em quando parecia que tinha alguém me olhando. Eu sempre tive essa sensação... Um ambiente de teatro. Muita coisa acontece ali, né? Exatamente. Eu acho que o ator, ele fica muito apegado, né? A aquilo onde ele trabalha, a profissão, a arte. E se é que existe, ele vai optar pelos lugares que ele mais amava. Eu tenho essa sensação. Se eu tiver que voltar um dia, eu acho que eu vou escolher os cantinhos do teatro para assistir as novas peças. E é bom porque vai assistir um monte de coisa sem pagar, né? Sem pagar. Vai precisar pagar a ingressa, né? Essa é a vantagem de ser fantasma. Você já teve sonho premonitório, sonho que depois se concretizou, alguma experiência sobrenatural? Tive, tive muita coisa quando criança, principalmente, eu via muita coisa e... Estou pagando um mico contando isso, mas é verdade, é sério. É sério? Sonhos, então, são incríveis. Eu tive sonhos que eu não gosto nem de me lembrar, são terríveis, mas que aconteceram. É meio sensível, é? É, é uma sensibilidade que eu tenho, já me disseram isso, eu tenho a sensibilidade meio de única através de sonhos. Eita! Que loucura! Eu nunca desenvolvi, talvez por receio, por medo, nunca fui. Mas eu já sonhei coisas que aconteceram. Coisa boa, pelo menos? Não, infelizmente, não. Já sonhou comigo? Não, Danilo, fica tranquilo. Menos mal. Puxa vida! Droga! Não seria um sonho, seria um pesadelo. Fica tranquilo, porque eu nunca sonhei com você. Mas eu já sonhei prevendo morte de pessoas de família, inclusive. Ai! Foi terrível, mas aconteceu comigo. E aconteceu. Já sonhou com sua boneca? Ah, lá vem o golpe! Como era o nome da boneca? Maria Santa. Maria Santa. A boneca faz parte dos meus sonhos. Às vezes ela se despedaça, às vezes eu quero colocar a mão e a mão não chega. É interessante. Você tem sonho? Já sonhei com ela perdida, que eu estava para entrar no seu programa, aquela vez que eu vim, e eu não encontrava a boneca. Você está doida. Acontece. Mas aquele dia você encontrou que você entrou com a boneca. Encontrei que eu entrei com ela. Aliás, cadê a Maria Santa? Está aí? Está aqui, olha. Está aqui. Maria Santa está ali, vestida de noiva. Ai, olha que beleza. Olha aí, a Maria Santa está noiva, vai casar? É, ela fez até uma musiquinha para você. Ah, você está brincando. É isso. Vem cá, Santinha. Vamos cantar uma musiquinha para o Danilo? Vamos! Vai ser uma honra. Quando você vai cantar agora, já já, que horas? Bom, eu estou preparada aí para um quadro que eu vou escolher um marido. Então, eu posso até cantar uma musiquinha para você. Eu me preparei para isso. Quer que eu cante? Pode ser? Eu quero. Pode ser, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Manda para. Lá vem a noiva, toda de branco, é só pureza e muito encanto. Com você, Santinha. Vou te agarrar, vou te arranhar, vou te bater, vou te morder, vou te lascar, vou te arranhar. Quero casar, meu atraso, eu vou tirar, hoje eu vou me esmaltar. Ah, que linda, Santinha. Com o Danilo está lascada. Não, você sabe que eu sou um selvagem. É, você é um selvagem mesmo, você é um garotinho. É isso aí. Rau!